Há alguns dias, a Blumhouse, que é um estúdio americano, responsável por vários filmes do gênero, e até conhecido por quem o aprecia, principalmente por causa das películas originais do estúdio, e também alguns remakes que eles fizeram no século XXI, anunciou que está trabalhando em um novo remake de Black Christmas, filme canadense de 1974. Não é o primeiro remake de Black Christmas. E em relação a remakes, digamos que o de Black Christmas foi bem infeliz, pelo menos o primeiro remake dele. A proposta, ok, era uma proposta diferente, eles queriam um filme diferente, com inspiração, ou, de certa forma, que dissesse respeito à aura, digamos, do filme original, o conceito do filme original. Mas é aquela coisa, né? Se você vai tomar um conceito original para fazer um remake, e faz um filme completamente diferente dele, apenas pega emprestado alguns caracteres, ou personagens, ou personagens do filme original, por que usar o nome da franquia original? Use um nome novo. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Usar o nome de um filme antigo, um filme que, se não teve sucesso de bilheteria, com o tempo ganhou o status de cult following, vem de ingresso. E, no caso, muitos remakes que nós vimos acontecer durante os anos, fizeram exatamente isso. Não necessariamente foram películas fortes, competentes, e que sequer trabalharam diretamente com o conceito original do filme em que se espelharam, para dizer que era um remake. Mas, se aproveitaram muito bem do nome e da fama de algumas franquias, inclusive, muitos não e nem eram filmes stand-alone, para vender ingressos. A Blumhouse, ela é conhecida por trabalhar de forma séria. É erróneo dizer que tudo que a Blumhouse faz é de primeira qualidade. Mas, digamos que a Blumhouse fez coisas de uma qualidade muito acima da média do que nós vemos comumente. Isso é inegável, é um mérito que nós não podemos tirar deles. Inclusive, no campo dos remakes, a Blumhouse também apresenta bons resultados, como foi a mais recente adaptação do Halloween, que pretendeu ser uma sequência direta do filme original do John Carpenter, de 1978. Mas, Black Christmas? Para quem é fã do filme, e digamos que teve um certo incômodo, aquele arrepio na espinha, sobre Hollywood, mexer com o original de novo, eu creio que esse arrepio e volta a acontecer, ou simplesmente os fãs mais antigos se apegam ao filme clássico e não dão a mínima. Porque Black Christmas tem algumas características que nós podemos dizer que são características da época em que ele foi feito. E não depende apenas de tentar traduzir o filme literalmente, se for esse o caso. O que eu creio que não é. A Blumhouse falou que pretende fazer um filme novo, que esteja mais situado na nossa época, em questões da nossa época. Século XXI, enfim. Mas é aí que está. Black Christmas, ele é um filme muito bom, e que envelhece bem, inclusive, por ser muito retratante de uma época, de costumes de uma época, e de ambientes de uma época. inclusive sobre... envolvendo questões sociais, tecnologia, relacionamentos, enfim. Black Christmas é um filme de um momento histórico, e ele funciona muito bem naquele momento. Mas, enfim, esse anúncio me fez achar pertinente trazer esse filme aqui, para apresentá-lo, principalmente para quem não o conhece, mas também como forma de rememorizar aqueles que assistiram num passado distante, sobre a qualidade cinematográfica de Black Christmas. É muito comum, para quem consome muito os filmes americanos, fazerem pouco caso do cinema canadense, ou se não fizerem, como os americanos fazem, há uma questão xenofóbica aí, que é histórica, e para quem conhece a sociedade americana, sabe muito bem do que eu estou falando. mesmo quem não seja afetado diretamente por essa questão cultural, infeliz deles, muita coisa do cinema canadense passa abatido. E é interessante como o cinema canadense, e isso inclui o gênero horror, tem contribuições excelentes. Mesmo que elas sejam pontuais, o cinema canadense não tem tanto dinheiro, não movimenta tanto dinheiro, como o cinema americano, obviamente, mas mesmo que os filmes sejam pontuais, aqui e acolá, o cinema canadense tem alguns títulos que são muito, muito bons, muito bem trabalhados, ou até melhores do que aqueles que os americanos estão trabalhando na mesma época, aqueles que são contemporâneos. E nesse caso, em Black Christmas, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o Canadá, de antemão fazer um filme que seria uma referência para um filme americano que abriria, iniciaria uma tendência no final da década de 70 e no início dos anos 80. E é claro, estou falando dos slasher movies. Quando eu fiz a resenha no Papo de Corvo, não nesse segmento, mas lá no segmento do canal, que é o Papo de Corvo, sobre Halloween 2018, eu falei muito do Halloween original, e o que o filme de 2018 estava tentando fazer. Então, naquela minha narração, eu falei muito sobre como o Dario Argento é um diretor que impacta diretamente o John Carpenter, e meio que dá o caminho das pedras para o que ele viria a criar, conceitualmente, com o Halloween. Mas, Black Christmas é um filme que também tem muito impacto no John Carpenter. O que o John Carpenter aprendeu com o Dario Argento, com o diretor, renomado diretor italiano, foi como trabalhar som, como trilha sonora é importante, como o som impacta e causa sentimentos em quem está assistindo, e também a imagem, a importância da fotografia, de você trabalhar com iluminação. Black Christmas impacta e influencia o John Carpenter e diretamente vai inserir esses elementos em Halloween no que diz respeito à ambientação, à criação de um suspense, à criação de um clima, uma sensação de desamparo, de você estar totalmente desamparado, saber que algo te ameaça, mas não saber onde está, de onde virá, quando virá. Essa sensação de desamparo, esse clima eerie. Halloween se inspira diretamente nesse filme, em Black Christmas. Então, para o gênero slasher, Black Christmas tem tanta importância como Halloween tem, porque ele foi o filme que inspirou o Halloween, um dos filmes que inspiraram o Halloween. Então, o impacto que esse filme teve no John Carpenter é uma resultante direta do que o modelo do slasher movie viria a se constituir, pelo menos a wave slasher movie americana. Então, é um filme historicamente muito importante, porque ele trabalha tão bem com o clima de desamparo, de solidão, da falta de ajuda, da ameaça constante, da vítima, no caso, estar sofrendo tanta pressão a ponto de quase entrar em um colapso nervoso. Todos esses elementos já estavam em Black Christmas. E Black Christmas é um filme da mesma época de Halloween, só que ele é um pouquinho mais novo. Black Christmas, ele é de 1974. Halloween, o primeiro, é de 1978. São filmes muito próximos. Então, foi um impacto direto e uma forte marcante no John Carpenter. E para quem gostou de Halloween, do original, vai gostar de Black Christmas, porque aquilo que foi trabalhado em Halloween já havia sido trabalhado em Black Christmas antes, de uma maneira tão boa quanto. tão boa quanto. Algo que é notório também falar sobre Black Christmas é que uma carinha do filme, que na verdade é a protagonista do filme, porque é a personagem que é assediada o tempo todo nesse filme, é a Jess, a personagem. Ela é interpretada pela Olivia Husser. pela Olivia Husser. Olivia Husser, ela é muito conhecida do público brasileiro. Ela é uma atriz belíssima, era uma mulher muito bonita, mas ela é muito famosa no Brasil, até por quem não assistiu Black Christmas ou que não tenha visto outros trabalhos dela, que não foram tantos assim, não foram muitos, não foram trabalhos de renome. Mas a Olivia, ela é muito conhecida pelo imaginário do brasileiro por uma simples razão. O Brasil possui uma cultura, um povo, que em sua grande maioria é um povo cristão. Os brasileiros são adeptos em sua grande maioria ao cristianismo. E no cristianismo em relação a cinema, nós temos um filme o qual ele é muito presente no imaginário da população brasileira. Pessoas de 20, 30, 40 anos, nessas faixas de idade, tem a Olivia Husser muito presa em suas mentes, uma referência visual dela, porque um filme religioso que contém a participação dela passa basicamente todos os anos. Quem viveu a década de 90, o início dos anos 2000, até a própria década de 80 mesmo, sabe que há um filme que passou tantas vezes e todos os anos na TV como o Lagoa Azul. Outro filme que sempre passou em canais abertos no Brasil e sempre povoou a imaginação do brasileiro, principalmente nas festas de fim de ano, Black Christmas, brincando aí com essa constatação, mas Black Christmas não passava. É Jesus de Nazaré, Jesus of Nazareth, que é um filme de 1977. É o famoso Jesus europeu, o branco de olho azul. Aquele filme passava todos os anos. Ele era referência em relação a Jesus de Nazaré e no imaginário do brasileiro é muito marcado. E é a Olívia. Ela é Maria. Então, Olívia, por caminhos certos ou tortos, ela é um rosto muito marcante, muito presente no imaginário brasileiro. E eu acredito que a maioria dos brasileiros não tenha visto um outro filme com ela a não ser Jesus de Nazaré. Ela é uma atriz muito bonita, ela era uma atriz também interessante. Pena que a carreira dela não teve um grande salto ou não tenha feito muitos trabalhos. Mas aqui em Black Christmas ela está no ponto. Ela está no início da carreira dela ainda. Não tinha muitos trabalhos assinados, mas ela está atuando muito bem para uma girl, ou final girl, como vocês queiram, a garota final desse tipo de filme. Nós podemos dizer que Black Christmas é um psicológico slasher movie. Eu creio que se nós podemos categorizá-lo dentro de um gênero seria isso, um slasher psicológico, ela cai como uma luva para a final girl, a garota final. Uma outra figurinha conhecida nesse filme é o John Saxon. John Saxon não fez também, não participou de grandes películas, mas participou de películas que ficaram também muito presentes, muito marcantes no imaginário popular. além de Black Christmas, ele esteve no Enter the Dragon, que no Brasil ficou conhecido como Operação Dragão, foi o filme americano, o primeiro filme realmente americano feito nos Estados Unidos ou produzido, não feito nos Estados Unidos, porque ele não foi filmado no país dos Estados Unidos, apenas algumas cenas, mas realmente produzido, dirigido, com envolvimento de estúdios americanos, Operação Dragão é um filme muito bom do Bruce Lee, realmente de qualidade muito boa, o melhor filme chinês do Bruce Lee para mim é o Fúria do Dragão, Feast of Dragon, mas Operação Dragão é um filme que realmente eleva tecnicamente um pouquinho o patamar, apesar de eu preferir o Fúria do Dragão, mas tecnicamente ele eleva um pouquinho o patamar, John Saxon ele fica muito conhecido por causa desse filme, porque ele é um daqueles lutadores que vão com Bruce Lee para a ilha, e outro filme que o John Saxon também é muito conhecido é o A Nightmare ou Nelm Street A Hora do Pesadelo no qual ele é pai da Nancy né então ele também é uma figura conhecida para os conhecedores né ou apreciadores de filmes de ação e terror ele também está presente nesse filme são as duas carinhas realmente famosas nesse filme canadense e em relação a elementos que contextualizam com uma época e que possivelmente não sejam talvez traduzidos eu acredito que não serão não tem como mesmo traduzir isso literalmente ou com a mesma aura e a mesma sensibilidade na medida que esses elementos vão impactar alguma coisa para os telespectadores ou fazê-los sentirem desconfortáveis porque é uma outra época Black Christmas é feito na década de 70 numa época em que as irmandades né não são não eram como hoje como as repúblicas são hoje naquela época as irmandades realmente eram ambientes muito isolados solitários distantes mesmo de um de um circuito social movimentado né e nas festas as festas de final de ano muitas alunas iam para casa né visitar os seus pais mas havia também alunos que ficavam na irmandade né ficavam próximo ao campus onde estudavam ou ali na cidade mesmo que não estava lá muito movimentada estava parada né por causa das festas de fim de ano então aquele clima de solidão aquele clima de desamparo ou até mesmo de que nada funciona que é típico do das cidades interioranas né aqueles feriadões em que está tudo parado aquele mormaço né você pode gritar fogo bombeiro que ninguém vai colocar a cabeça para fora da janela é bem isso e o filme se desenvolve se desenrola dentro desse contexto né a Jess com algumas colegas elas ficam na irmandade e há alguém com interesse né interesse doentio nas meninas e elas estão desamparadas né o que contextualiza também com esse momento de desamparo né esse momento esse momento de solidão de não ter para onde correr e não saber nem sequer de onde a ameaça vem isso contextualiza também com questões emocionais que elas estão passando a Jess por exemplo ela está grávida ela quer fazer o fazer o aborto só que o namorado dela não quer então ela está vivendo também questões emocionais muito fortes que não ajudam em nada com essas ameaças essa violência simbólica que ela sofre e sofre como através do que de que através de ligações telefônicas e esse é um ponto chave que faz com que Black Christmas seja um filme que seja muito difícil ele ser traduzido para os tempos reais nós vivemos na época do WhatsApp dos smartphones ter acesso a um número telefônico ou fazer uma ligação entrar em contato com alguém ter assistência hoje é muito mais fácil do que era antigamente a nossa relação com o telefone com as ligações são completamente diferentes do que eram no passado com aquela coisinha mesmo do telefone do gancho do telefone de fio onde você fazia uma ligação e tinha que ficar esperando no ramal no sinal para outra pessoa atender não era uma coisa como é hoje prática rápido onde é muito fácil você captar coletar fontes ou ver por exemplo um número da chamada no seu celular ou localizá-la rastreá-la então é uma outra realidade não dá nem sequer para bloquear um número um número que está te ligando para fazer ameaças ou passar um trote e esse é o caso elas ficam recebendo ligações telefônicas ligações telefônicas de um sujeito que nós não conhecemos a motivação dele e ele é muito estranho ele fala coisas estranhas num tom de voz estranho o comportamento dele é um comportamento muito excêntrico o que ele tem de excentricidade ele tem também de periculosidade digamos assim ele é uma figura ameaçadora a forma como ele fala a forma mansa baixa rouca que ele se dirige principalmente a Jess ela deixa muito impactada muito também pelo fato dela atender essas ligações ela é a figura mais presente na casa ela vai ficar na imandade a maior parte das meninas saíram algumas vão para a cidade também voltam para casa mas não ficam tanto ali naquele ambiente mas ela sempre está ali então na maior parte do tempo ela atende essas ligações e a relação com ele é complicada porque ela já está emocionalmente muito abalada e as ligações dele são contínuas e ela não consegue saber quem é esse cara de onde ele está ligando ela liga para a polícia a polícia não consegue rastrear as ligações e ele a ameaça ele se coloca como alguém presente que vai estar presente e mais presente mais próximo do que ela imagina ou do que ela espera e ela está ali sozinha nesse ambiente ou seja a narração já está ficando longa excessiva digamos mas eu achei importante trazer para o canal Black Christmas em virtude desse anúncio de um novo remake da Blumhouse porque é um filme que merece ser visto no seu original é positivo que a Blumhouse faça um filme sobre Black Christmas no sentido de fazer com que as pessoas conheçam o original ele não é um filme tão conhecido assim ele não teve grande marketing é um filme canadense e o brasileiro não tem realmente o hábito de pesquisar e se aprofundar muito em filmes de outros nichos a não ser o nicho americano e Black Christmas é um filme muito bom ele não merece cair digamos no esquecimento porque até hoje nós assistimos até hoje e principalmente pessoas também que tiveram um pouco de contato com o que era aquela época ou o que veio depois um pouquinho depois daquela época os anos 80 os próprios anos 90 essas pessoas conseguem se colocar no lugar onde essas meninas estão e mesmo com um pouquinho de empatia esse filme ele é capaz de causar realmente um desconforto em quem está assistindo colocar-se no lugar na pele daquelas mulheres ali com as condições com os limites que a própria época impõe a elas é um filme realmente interessante que eu vou deixar aí à disposição de quem queira conferi-lo revê-lo ou conhecê-lo o link está aí na descrição vocês podem assistir ele online pelo blog do canal vou estar postando lá como foi nas outras postagens nos outros filmes que eu deixei disponíveis aí no segmento Cine Corvo bem pessoal por hoje é isso por hoje é só espero que tenha um bom filme para quem for assistir assistam ele à noite no escurinho no silêncio que ele é melhor a imersão dele nessas condições é muito mais eficiente mais satisfatória tenha um bom filme e até o próximo Cine Corvo Tchau